Em um pequeno quintal, ou onde você puder imaginar, acontece essa história que agora eu vou te contar. Já bem cedinho de manhã, quando os passarinhos começaram a cantar, Miguel foi no colo do seu pai, para o quintal as árvores a admirar. Piu, piu, chururu, vim na goia veio um passarinho cinza e azul. Piu, piu, chururu, virou aquele é o passarinho sangue azul. Ouviu também, o bem-te-vi, passarinho mascarado de peito amarelado. Ouviu também, o bem-te-vi, passarinho mascarado de peito amarelado. Piu, piu, chururu, passarinho mascarado de peito amarelado. Piu, piu, chururu, passarinho mascarado de peito amarelado.